Oi gente, eu sou o Jorginho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez eu venho aqui pra vocês o segundo episódio do nosso Hardcore Lake Block com o pessoal da atividade, o link da galera tá na descrição, quem quiser acompanhar lá E gente, já queria pedir pra você deixar o seu like aqui no vídeo que é muito importante, vamos bater 300 likes que é a nossa meta aí, se você for novo aqui no canal se inscreve e ativa o sininho que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo E lembrando que hoje vai sair 3 vídeos além desse, sim, já saiu um de Minecraft Atividade, tá saindo esse e hoje a noite tem Minecraft largados e pelados pra vocês, fechou? E lembrando também, gente, que eu faço live todos os dias na Steam Crash, o link tá na descrição, passa lá, mano, é live todo dia pra vocês, eu tô jogando junto com vocês a Minecraft Free Fire Então, mano, aproveita e me segue lá, tá ok, gente? Minhas redes sociais estão na descrição e, gente, tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui, a gente tava minerando no último episódio, quem não viu, a gente teve uma sortezinha E eu vou fazer alguns itens aqui pra mim que eu não tenho ainda, né? Tipo isso aqui e isso aqui, ó Pra mim ficar sem... Fire, mano, o que foi que aconteceu aqui? Super poderoso Ô louco, o Luiz, como que chama? Ação do nó, ô louco, o cara pegou capiroto, mano Ele não pegou capiroto, mano Tá, galera, eu vou fazer uns dois baldos aqui, porque baldos e livragem de trap Beleza E eu vou fazer também, galera, uma alavanca pra gente poder fazer Pra gente poder abrir... É assim não? Onde que faz a alavanca? Ah, embaixo Sério? Que bagulho estranho, né? Se é o contrário Tá, mas beleza Eu preciso, galera, eu tenho um diamante, né? Eu vou pegar e vou fazer uma espada aqui pra mim Pelo menos, tá? Eu tô com três dimas, galera Eu tô, não tem? Eu tô precisando de mais diamante, galera Tá, deixa eu pegar isso aqui Tô precisando de mais diamante aqui Porque, mano, a gente tá ferrado E literalmente, tipo, a gente só tá full iron E eu preciso de mais diamante Eu tô até esmeralda, mano Eu não tenho diamante, é incrível isso Tá, de iron a gente já não necessita mais Eu preciso mesmo agora é de dimas, galera É de diamante, mano Eu tenho uma maçã dourada que eu encontrei na dungeon lá na frente Também Então, mano, se você também não assistiu o primeiro episódio da série Da minissérie, galera Vai lá assistir Pra você entender o que tá acontecendo, tá, gente? Caraca, mano Nossa, eu tenho muito Oi, zumbizão E aí, mano Suave? Matei Mas eu morri pro zumbi Nossa, eu ia ficar Putz Tá Mano, eu preciso só de dimas, galera Só de diamante, galera Eu juro Se eu encontrasse diamante aqui agora Mais diamante agora, mano Eu ia ficar muito feliz Tá, peraí Eu lembro que eu tava aqui E aqui tem muita coisa, né? Só que eu tô com medo de vir pra cá E algum bicho me atirar flecha, mano Cadê minha picareta aqui? Caraca, mano Eu juro Tá Eu vou vir por aqui, galera Vou vir por aqui Ali tem diamante Ali tem diamante Caraca, tem diamante ali, galera Tá, vamos ver Eu preciso ir com calma Vai que eu caio Putz, ó Tô falando Putz, alguém abriu o lucky block e vê o TNT Alguém abriu o lucky block e vê o TNT Deixa eu tapar isso aqui de fundo, galera Porque, né? Vai que Alguém aqui vem e me mata pro fundo Ou vem algum bicho E, galera Eu juro Tem diamante ali Eu preciso pegar esses Dimas Porque, né? Eu tô precisando de Dimas E ni diamante Pera Boa Tá ali, mano Caraca, mano É tenso aqui, gente Juro Pera 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 Tá dando uns lagzinhos, mano Quando você quebra bloco Putz, aqui, ó Tá aqui Não 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 Começa maçã Começa maçã Começa maçã Começa maçã Eu não posso morrer, juro Pera, 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 pera Usa bloco aqui Nossa Galo Nossa, geleia aqui agora, galera Vou até pegar um balde de água Me Mano Eu fui um lag que ia me ferrar, mano Juro Por pouco eu não morro por causa do lag Porque, mano, foi um lag que tipo Eu não percebi que Caraca, mano Eu jurava que tinha bloco ali Nossa, mano Gelei agora, galera Que eu ia morrer praticamente da mesma forma que eu morri o outro Radicório Imagina Aí eu ia ficar puto da vida, mano Eu ia ficar puto da vida, juro Tá Vamos pegar Nossa, mano Tá lagando Tá dando um lagzinho, mano No servidor Tá Boa Caraca Eu tô num No inferno de lava aqui Tá Galera Fui salvo, gente Fui salvo aqui Juro Tá Eu tô com oito diamantes Eu consigo fazer um peitoral, galera Deixa eu fazer aqui um peitoralzão Galera Mano, eu juro Eu tô tensa Agora eu tô Aquele tipo tensa aqui da vida, galera Show Pelo menos, né Um peitoral a gente já tem Caraca Tem muita lava por aqui, gente Tem muita lava aqui, galera Juro Tá Eu poderia ir lá pra cima Tentar abrir o lucky block Pra ver se eu pego algum Mais Mais minério, né, gente Tá Eu vou Vou tentar ir lá pra cima Juro Que eu não quero ficar aqui, não Traumados aí, agora Traumados aí Com lava, mano Em hardcore Lava virou meu trauma Nossa Eu vou ter que subir muito, mano Eu tenho certeza Eu vou ter que subir muito, galera Juro Deixa eu colocar Pegar a tocha aqui Cadê? Ou não, né Eu poderia abrir Minhas lucky blocks Aqui embaixo mesmo Putz, quebrou minha picareta Tá, tem uma aqui Eu abri minhas lucky blocks Tem um espação ali, mano Pra me abrir o lucky block Deixa eu pegar isso aqui E aí eu abro o lucky block Por aqui mesmo, galera Juro Vou abrir o lucky block Mano, tá lagando Eu ódio Eu dei o lag Ali, ó Vamos pra cá Eu abro meus lucky blocks Por aqui mesmo Se morrer, morreu Se morrer, eu vou ficar Putz, vou ficar Putz, mas Tá Eu perguntei ao pessoal Que era esses minérios Aqui não dá pra craftar nada não Tá, gente Esses minérios aí Que eu tenho achado até aqui Eu tenho pegado aqui Caraca, mano A galera tá pegando Uma ação zona do capiroto louco ali Tá, galera Vamos lá Olha só o esquema Que eu vou fazer Pra abrir o lucky block Eu coloco aqui Coloca o lucky block Aqui, olha só Vamos colocar o lucky block Aqui Aí colocar aqui É, e eu colocar O bagulho no lugar certo Pelo menos, né Deixa eu me afastar Mais um pouco daqui E ó Colocar aqui E vou Capiroto É o que eu faltava mesmo Galera Eu juro Mano Juro Muita sorte Boa Tá Agora Vem cá No lobo Mano Eu tô com muita sorte Juro Tá Galera Melhor forma de abrir o lucky block Ó Vamos ver É Vem um bagulho que eu já tenho Vou pegar essa picareta aqui Né Que eu não vou Deixa eu pegar Deixa eu tirar isso aqui Daqui Tá Show É filho Quebra Baú Aí Boa Ah Show Beleza Vamos lá Ó Mais cachorro Boa Nossa Meio tem um louco agora Não foi XP XP Se eu tiver a mesa de encantamento Eu vou ficar OP Juro Nossa mano É muito XP Pra uma pessoa só Caraca mano Tá Vem aqui Mesmo esqueminha Tá lagadaço Mano Não sei Vem Tá Vem comida Eu já tenho Galera Do céu Mano Imagina Agora explode Sai Ovelha Vem aqui Books Ai Tá vindo muito item No Avisa Que eu Ganhei Por favor Mano Se eu não ganhar Isso aqui agora Eu juro que eu tenho Maior azar do mundo Porque Olha O que veio Pra mim Galera Uhum Olha Aqui tá o capacete Caraca Eu joguei até ouro Ali Não era pra ter jogado Esses blocos de ouro Deixa eu pegar E lagou Mano Lagou Ah mano Imagina Eu morro Agora o carro do lag Lagou Sai Oxi WTF Mano Lagou Tudo Ai Voltou Galera Show Eu consegui Dar Desvulgado Aqui Beleza Boa Vamos colocar Isso aqui Nossa Eu tô muito afei Eu tô muito afei Galera Tá Continua abrindo O pulso É aqui Nossa Meus lobos Tá Aqui que vem o problema Galera Diamante 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 Mano Melhor Mano Eu tô muito Não Já 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 Me empolguei Aqui E algo Tá Me falando Se eu conseguir Me empolgando Eu vou Perder tudo Então Eu vou Parar Tá Pera Bora Bota Essa Crafo Aqui Vamos Fazer Nosso Fudima Tamo Full Diamante Galera Olha Só Aqui Aqui Fazer Calça Aqui E Uma Botazinha E tamo Full Diamante Caraca Mano Eu não Imaginava Que eu Tava Tão Ao pé Assim Tá Tem Ouro Aqui Também Vamos Pegar Isso Aqui Dá Pra A gente Fazer Maçã Dourada Galera Dá Pra A gente Fazer Maçã Dourada Show Mano Mas já Explode Agora Lucky Ball Lucky Ball Galera Nossa Tô Com Muita Sorte Juro Tá Não Não tô Não Ai Ferrou Ferrou Come Capiroto Come Capiroto Ou Eu morro Ferrou 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 Tô Lagado Mano Ainda Caraca Mano Ferrou Mãe Galera Bata Esses Bichos Mano Nossa Se eu Tancar Isso Aqui Tudo É GG Pra mim Vai Cachorrão Ajuda Mano Na moral Me ajuda Mano Juro Ah Mano Lagadaço Serve Também Mano Juro Tá Pelo menos Minha Nossa Mano Já Vaza Daqui Tem Apocalipse Gente Aqui Eu venci O apocalipse Pelo menos Eu acho Nossa Se eu não Comer Essa Capirota Eu tava morto Galera Eu precisei Comer a Capirota Se não Eu tava Fora Juro Tá Lagadão Mano Tá Lagadaço Servidor E olha Que meu ping Tipo Tá Tranquilo Lá Nossa Mano É azar Agora Bateu Hein Ai Luck Village Nossa Tá Eu vou abrir Mais Nossa Eu jurava Que era Eu jurava Que era Que era o bicho Mano Que era aquele Creeper Mano Tá Eu vou lá Pra cima Galera Já Já Me empolguei Já Tipo Já tô Tranquilo Tá ligado De Item Pera Deixa eu pegar Isso aqui Boa E vou lá Pra cima Continuar Abrindo Luck Block Aqui também Embaixo Não vai dar Certo Porque Aqui eu posso Estar morrendo A qualquer Momento Então Vou voltar Aqui Vamos por Aqui E a galera Tá abrindo Muito Luck Block Galera Juro O pessoal Tá abrindo Muito Luck Block Show E eu poderia Tá Eu vou pegar Isso aqui Tô tenso Gente Eu juro Tô tenso Cadê Aqui Já né Vamos colocar a tocha Aqui pra não poder quebrar E aí a gente vai subir Galera Vamos subir Porque mano Eu tô precisando Eu tô Tem que voltar lá pra cima Vou Tô encontrando até minério Mano No caminho Vocês entenderem A questão da sorte Que eu tô Coloca aqui Ó Boa E aí a gente sobe Aqui Show Mano Eu juro Eu tive que Mano Eu precisava encontrar Alguém aqui Pra me pegar E usar esse capiroto Pra alguma coisa Eu usava esse capiroto Com alguém Né Porque tipo Eu tive que comer Porque senão Eu morria Então fui por aqui E aí meninão Faz isso Meu foco é subir Galera Beleza Aqui tá descendo Continua o foco Galera Eu subi Eu quero ir lá pra cima Quero ir lá pra cima Que eu quero caçar Mano Agora Juro Eu quero encontrar o povo Boa Vai ficar escuro Pra vocês Às vezes Porque mano Eu tenho que colocar a tocha Mas Segue o fluxo Galera Vai lá Vamos lá Né A forma Agora é subir Gente Juro Que eu tô Mano Foi a melhor Forma de abrir Blackbox Que eu encontrei E tipo Eu tô com muito Eu fiquei Muita sorte Mano É Mano Parece que aquilo ali Dá sorte Mano Parece que aquilo ali É uma maneira Dá sorte Também na legboca Abri com a redstone Que Mano Foi muito pouco Aza que eu tive Será Mano Que aquilo Não é uma forma Não sei Mano Tá Dando Se foi Ou não Eu tô Indo Tô indo Lá pra cima Galera E E Tchau Valeu Adriano Adriano Tá eliminado Galera Morreu Hein Adriano Morreu Galera Adriano Morreu Esse é o cara Mais azarado Do mundo Meu Adriano Adriano Tá Boa galera Tamo aqui em cima Pera Caraca mano Eu vim parar Nos breu Mano Daqui Você é louco Fim Tá Olha isso Eu juro Eu tô Nem pra ser o topo Eu quero que seja o mapa Lá em cima Eu quero ir pra treta Tá morrendo Já quero ir lá PVP Quero ir um X1 Aí Não sei Caraca Galera Juro Eu peguei As melhores Blackblock Eu peguei Os melhores itens Que eu poderia pegar Num hardcore Que você morre Pra qualquer coisa Tipo Eu tô com diamante Tô com maçãzinha Dourada ali Pelo menos Eu tive que usar capiroto Porque mano Se eu não usasse Eu tava morto Tá Então tipo Foi necessário Eu usei um item Pra me salvar E é isso né gente Mas beleza Boa Galera Tá Boa Show Vou volar pra cima Mano Parece que eu tô muito longe Eu tô muito longe Pra chegar no topo Disse aqui Olha isso Tá Tem isso galera Juro Eu quero ir pro topo Mano Mas aí Eu tipo Eu não sei nem A entrada da caverna Tá ligado Que eu tava E mano Juro Tá Caraca O Pedro tá com capiroto Também galera O Pedro também Tá com capiroto Eu poderia pensar Em fazer poção De força Não era galera Será que é o topo Aqui já mano Quero ver o mundo Aí Aqui ó Galera Tamo aqui Uh Aleluia Eu saí lá de baixo Galera